O governador Rui Costa assinou 109 convênios com 106 prefeituras do interior do estado A sonenidade foi no auditório da Secretaria de Infraestrutura no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador com a presença de gestores das esferas municipais, estaduais e federais Os acordos firmados são para as áreas da saúde, infraestrutura urbana e rural além de obras para o desenvolvimento esportivo Os convênios assinados representam um investimento total de quase 60 milhões de reais Hoje nós assinamos o convênio aqui com 107 municípios o valor em torno de 60 milhões de reais são ações de infraestrutura urbana e mais ações para desenvolvimento regional como a construção, reforma de mercado Então eu fico feliz por estar reafirmando a parceria com os municípios temos um conceito que para nós é muito valioso que é o conceito do pacto federativo, da aliança com os municípios As melhorias serão realizadas por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e Desenvolvimento Urbano Através de emenda parlamentar, o deputado Alex da Piatã assinou ordens de serviços de quase 5 milhões de reais que serão destinados para 7 municípios O valor será aplicado na construção e reforma de mercados além da pavimentação de vias Cerca de 5 milhões de reais com mais de 7 prefeituras 7 a 8 municípios, cidades como Nova Fátima, São José do Jacuípe Sítio do Quinto, Nova Açore, Laje, Vazedo, Guaratinga Todos, São Gonçalo dos Campos, todos municípios que graças ao apoio do governador Rui Costa A acessibilidade do governador Rui Costa tem a ajudar esses municípios assinando hoje aqui a assinatura de convênio autorizando o convênio A deputada Ivana Bastos festejou as emendas impositivas conquistadas pelo seu mandato de um pouco mais de 5 milhões de reais O recurso será aplicado em reformas e construção de praças e também na pavimentação de vias Nós assinamos aqui cerca de quase 5 milhões de reais emendas na área de infraestrutura Tivemos Candimba, que foi uma praça no valor de 500 mil reais Caetité, que foi uma praça também, a praça do mercado no valor de 500 mil reais O município de Palmeiras, que foi calçamento em diversas ruas, 500 mil reais O município de Tanque Novo, calçamento em diversas ruas O município de Riacho de Santana, calçamento em diversas ruas É o governo do estado mais próximo da população, mais próximo dos municípios Na ocasião, o governador Rui Costa ainda entregou 32 veículos para transporte de equipe que trabalham com saúde da família em 24 municípios Essa é a emenda dos deputados federais Aqui estou com o deputado federal Valdenor Pereira E junto comigo nós entregamos, fruto de uma emenda dele É um carro para Firmino Alves Junto com o deputado também Afonso Florencio Outra quantidade de carros para atender os diversos municípios Nesse caso nós entregamos para a cidade de Itagi, para o Brasil Para diversos locais que a Bahia e os prefeitos e a população necessita Com a palavra o deputado Valdenor Pereira Nós estamos destinando aproximadamente 8 milhões de reais por ano Para o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde Dos municípios onde atuamos naturalmente A nossa atuação principal é nas regiões Sudoeste, Serra Geral Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, Médio e São Francisco E agora neste mês, por exemplo Entregamos 3 milhões e 200 mil reais Em equipamentos para a atenção básica e também para a atenção especializada E no dia de hoje estamos entregando aqui 6 automóveis Um deles em parceria com seu mandato para o município de Firmino Alves Outros 5 automóveis, caminhonetes, gabine duplas, etc Para outros 5 municípios lá da região do Sudoeste da Bahia O presidente da ALBA também esteve presente no evento E ressaltou a importância desses investimentos do interior da Bahia O governador mostrando que realmente ele não para de trabalhar Ele é sensível às solicitações dos municípios Eu sempre digo, quem tem os municípios fortes Com certeza a tendência é ficar bem na política E Rui Costa, um que está se notabilizando por isso De apoiar os municípios da Bahia E a gente tem a verdade de ser, não só como deputado Mas também a todos os prefeitos Por esse ato de apoio aos municípios Que andam aí pendengando por falta de recursos Está aqui mesmo dois exemplos Cafu de Bititá, Ailton Jussac E também vão sair daqui com os bolsos cheios de dinheiro de convênio Para levar para suas terras